Música Sete da manhã, vinte e um minutos e para falar sobre oportunidades. A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, através do Núcleo de Apoio ao Trabalho, NAT, está disponibilizando novas vagas e nós vamos saber, abre o telão aqui, e nós vamos ao Mestre da Comunicação, Douglas Magalhães, quantas vagas e em que áreas essas vagas estão disponíveis hoje aí no NAT, Douglas? Pois é, uma pauta só de coisa boa, de emprego para a população, as pessoas que necessitam trabalhar. Estou ao lado do secretário Jorge Teles do Trabalho, vai cumprimentar. Bom dia, secretário. Bom dia, bom dia a todos que estão assistindo agora a TV Atalai, é uma satisfação falar com vocês e de manhã cedo já trazer boas notícias, que são 76 vagas que foram ofertadas pelo NAT desde ontem e que estão aqui disponíveis para você que está procurando a sua vaga de emprego. Que vagas são essas? Nós temos aqui diversas vagas, auxiliar de cozinha, encanador, eletricista, mecânico, monitor de escola, pintor, padeiro, auxiliar de padeiro, balconista, operador de caixa, costureiro, entre outros. Se você quiser o detalhamento das vagas, pode entrar lá no nosso Instagram, trabalho.se, ou nato e underline Sergipe. A gente anota aí que aumentou a demanda e o leque de opções. Sem dúvida nenhuma, Sergipe vive um momento econômico muito importante, o Estado está crescendo, está se desenvolvendo e gerando vagas de emprego. Então, cada dia que passa, nós temos mais vagas disponíveis, as empresas estão contratando. E você que é trabalhador, vem aqui ao NAT, Rua Santa Luzia 680, faça o seu cadastro, porque você vai estar concorrendo a todas essas vagas que são ofertadas diariamente. Já tem gente perguntando para mim, o que é que eu faço para essas vagas que ele anunciou agora, como eu posso me credenciar a elas? Pode vir aqui no NAT, Rua Santa Luzia 680, você vem munir seus documentos pessoais, carteira de identidade, CPF, e o seu currículo, você já faz o seu cadastro, se a sua aptidão tiver compatibilidade com o que está sendo exigido pela empresa, você já sai com a sua carta de encaminhamento para entrevista de emprego. 76 vagas? 76 vagas, somente no dia de hoje, e sem dúvida nenhuma nós já estamos preparando mais vagas, né? Porque esse é um mês que a nossa economia está punjando, os festejos unidos, muitos turistas no Estado de Sergipe, e a perspectiva é de nós batermos o recorde de contratações nesse mês. E justamente para isso que a gente ia ajustar agora, vários setores, 78 setores impactados pelos festejos unidos, nós temos a Orla de Atalaia com muita festa, nós temos o centro da cidade também com o Forró Caju, o interior do Estado, Sergipe hoje é um arraiar a céu aberto, oferecendo opções e gerando empregos. Sem dúvida nenhuma, essa indústria sem chaminé que é o turismo, o governo do Estado vem investindo muito forte nessa área, porque é o investimento mais democrático que o governo pode fazer. São 78 setores de nossa economia que são impactados pelos festejos unidos. Então você gera oportunidades em toda uma cadeia produtiva, nos hotéis, bares, restaurantes, táxis, Uber, receptivos, nas áreas das festas também nós temos... Segurança? Segurança, nós temos um ambiente muito democrático lá, onde tem o Flanelinha que está ganhando o dinheiro dele, onde tem a economia solidária que está mostrando que Sergipe produz de melhor de comidas típicas, o artesanato, os bares na área da festa, tem até gente ganhando dinheiro parado lá, as estátuas estão lá na área da festa ganhando seu dinheirinho também. Tudo isso fruto do investimento do governo do Sergipe nessa cadeia produtiva que é extensa, a indústria sem chaminés que é o turismo e que o governo do Estado conseguiu ampliar o número de assentos nos voos para o Estado de Sergipe durante esse período junino. São 10 mil novos assentos, enfim, estamos fazendo o nosso dever de casa para gerar oportunidade de emprego e renda para o Sergipano e também para preservar a nossa cultura, a nossa arte, nós fazemos essa celebração, né? É um momento da alegria do Sergipano de celebrar, de confraternizar, de receber sua família, mas é um momento de ganhar dinheiro também. Fortalecendo o slogan que Sergipe é o país do forró. Festês de juninos, agora vamos ter também festês de julinos. Sem dúvida nenhuma, são 30 dias de forró no Arraia do Povo e 60 dias na vila, né? Nós já estamos encerrando aqui o período de 30 dias, mas permanecemos durante todo o mês de julho na vila do forró. Nós temos lá o espaço do artesanato, que nós comercializamos o melhor do Talento Sergipano, nós temos o espaço da Economia Solidária, onde é comercializado comidas típicas, lembrando que toda a renda desses espaços são revertidas para o Sergipano, que estão lá mostrando o que produzem de melhor e tendo a sua rendinha extra. Nós temos vários espaços lá, a vila permanece montada, com shows acontecendo, com apresentação de quadrilhas e para nós recebermos bem o turista, para que o próximo ano ele volte, para que em outras épocas eles voltem também, para que a gente possa continuar movimentando essa cadeia. Sergip está investindo muito nisso, com a certeza de que nós geramos emprego e renda com isso. A cadeia turística é grande, ela é abrangente e ela gera muitas oportunidades. O governo do Estado estabeleceu como uma política prioritária o investimento na área de turismo. Vem realizando diversos eventos durante todo o ano. Nós tivemos a vila de Natal, nós tivemos a vila de Páscoa, nós temos agora a vila do forró, daqui a pouco vem uma grande festividade em celebração ao mês da criança, enfim. O grande objetivo é nós criarmos esse espaço para acolhimento do turista, para incentivar a vinda do turista para o Estado de Sergipe, para gerar oportunidade de emprego e renda. Sergipe não para. De noite, de dia, 24 horas de trabalho. Exatamente. Nós estamos aqui na Secretaria de Trabalho fazendo isso, qualificando o sergipano para aproveitar esse momento. Nós temos o programa Qualifica Sergipe, nós qualificamos diversos empreendedores em elaboração de comidas típicas juninas, assim fizemos também durante o período de Natal, durante o verão Sergipe, para que o sergipano possa aproveitar esse momento e ter a sua renda extra. O Estado de Sergipe está num momento muito feliz de desenvolvimento, de geração de oportunidade, de geração de renda, e o governo do Estado está cumprindo bem o seu papel, investindo no sergipano, criando oportunidades, trazendo investimentos de fora, anunciando novas empresas que se instalam no Estado de Sergipe, e tudo isso movimenta a nossa economia, e como sempre diz o governador, né? A sua alegria movimenta a nossa economia. Tem gente rindo à toa. Sem dúvida nenhuma. É um período de celebração. Nós temos casa cheia, né? Mais de um milhão de visitantes já passaram lá pelo Arraia do Povo, um número recorde, e isso traz um retorno para o Estado, que investiu apenas 27 milhões na realização desses 60 dias de festa, e temos a perspectiva de termos um retorno de mais de 100 milhões em impostos pagos para o Estado de Sergipe, para os municípios que promoveram também os festejos juninos. Enfim, é um grande investimento que traz um retorno para o Estado, sem contar com o retorno econômico, a oportunidade de emprego e renda. Lá na Vila do Forró nós temos a perspectiva de que circule naquela área ali da Vila e do Arraia do Povo com mais de 100 milhões também gastos na economia ali, no consumo de bebidas, no consumo de alimentos, e é um dinheiro que circula e que gera oportunidades para o Sergipano. Muito obrigado, secretário. Tenha um bom dia. Um bom dia. E, como eu disse, a sua alegria movimenta a nossa economia. Quem não teve a oportunidade ainda, visite lá a Vila do Forró. Nós temos o espaço do artesanato, nós temos o espaço da economia solidária, e teremos ainda mais 30 dias de muita alegria. O seu estejo julinos. É com você, Fábio. Ok, Douglas, obrigado. Transmita meu abraço aí ao secretário Jorge Teles, que, aliás, faz um excelente trabalho na Secretaria de Trabalho e Emprego do Estado. São quase 70 vagas disponíveis no NAT hoje. Então, você que está me acompanhando, assistindo, corra lá, que uma dessas vagas pode ser a sua.